Salve, salve, rapaziada! Muito bem-vindos, olha só, temos um draft, mas é o seguinte, né? Vocês estão vendo aqui o cenário que tá diferente? Tá com o Epson? Então, tô viajando em alguns drafts e eu consegui gravar antes de viajar. Outros, na verdade, outro como esse, é o primeiro que eu estou gravando na viagem. E a parada é o seguinte, que saíram novas cartinhas nesse momento que eu não gravei os drafts. Tem até o time 2 dos Titans e tem até o Ronaldo Fenômeno, então eu também quero caçar essas cartinhas. Vamos ver se eu tenho a sorte hoje de caçar alguém diferente aqui nesse draft. E outra parada que eu vou falar pra vocês, hein? Tô gravando no PC, no notebook, na verdade, tá? Gravando no Wi-Fi, nem sei como vai ser pra jogar a partida. Vou fazer o máximo possível, porque a internet não é das melhores, mas vamos ver o que vai rolar. Temos aqui o Cristiano Ronaldo, é um bom nome. Eu vou fazer o seguinte, nenhum capitão desse aqui, mano, me agradou. Então eu vou pegar esse alemão aqui, ó, pra depois tentar tirar o cara daqui, tá ligado? Porque as posições que veio ali de ataque, ponta, a gente pode tirar cartinhas melhores. Por isso que eu não peguei aqui das jogadoras. E já deixa o like e se inscreva no canal também, que é importante. E olha só, agora eu me dei mal, né? Não peguei o Cristiano Ronaldo. E olha quem eu vou ter que pegar. É, Martial. Tinha até o Chupomotinho, mas deixa o Chupomotinho de lado. Ponta esquerda. Opa, temos aqui um icon já daqueles, né? Aniversário, mas veio aqui o Diogo Jota, uma cartinha que eu não tinha visto ainda. O Davis, que é bom. Tem o Vini Jr. e tem o Kluiver, né? O Vini Jr. é aquela de tirar ele... É, até esqueci a cartinha dele especial, mano. Faz tanto tempo que eu não gravo o draft. Enfim, ele tem outra cartinha que é melhor que essa, mas eu vou botar essa da Copa do Mundo mesmo. E vamos pra ponta direita. Donnie, capricha, Donnie. Estou viajando, Donnie. Preciso de cartinhas interessantes. A Eurã, sempre uma boa pedida, né? A Eurã, fantasia 99 de ritmo cravado, quer ver? Ali, ó. 99 barra 99, né? Aceleração e pique. O menino corre. Então, a gente tem dois pontas velocistas. E agora, a gente precisa de um meio campo central melhor aqui, hein? Ó. Nossa senhora! Isso aqui é novo, hein? Esse aqui eu não tinha tirado ainda, tá? Temos aqui um Titan do Vieja. Deve ter saído no time 2. Ou tava no time 1, nem lembro. Mas eu não tinha tirado até então. Se eu tirei, rapaziada, foi mal. Mas não lembro mesmo. Mas acho que não, hein? Acho que não. Deve ter saído nesse meio tempo que eu tava sem gravar os drafts. Bora lá. Já temos o primeiro Titan que eu não tirei ainda. Olha o Gabriel Verão ali, mano. Gabriel Verãozinho é uma boa, hein? Pelo menos é o mais rápido aqui. Tem esse alemão que meio que corre pra caramba. Dá moral pra brasileiro, né? Gabriel Verão, bem-vindo. Meio campo esquerdo. Eita. Temos aqui o senhor Goodwin. E ele vai entrar no time. É uma tática que eu não gosto de jogar muito. Essa é a verdade. Eu sempre falo pra vocês, né? Essa tática aqui tem garantia na defesa. É uma tática muito ofensiva. E não é um meu forte. Van Dijk vem pra cá. Como de outro zagueiro aí, hein? Mas eu queria outros Titans, hein? Hum, nossa senhora. Lúcio é brabo. Esse Lúcio aqui, mano, vocês estão ligados, né? O Lúciozinho, Copa do Mundo. Nossa. Se vier agora um Titan aqui, eu saio correndo. Felizão, felizão. Hum, não foi Titan, mas foi o Nesta, Aikon Totti, que sempre é muito bem-vindo. Ele tem o Marquinhos aqui, que é excelente também. Mas o Nesta é imponente, né? O Nesta chega aqui, mano, ele impõe respeito. Bora lá pro goleiro. Quem vende o gol pra gente? Um cara bom, um cara diferenciado. O Chardin sempre dá as caras aqui e vai ser ele. Ok, então aqui o destaque via rápido. Tá a cartinha dele muito da hora, né? Quando ele jogava no Arsenal. Inclusive, tá com o troféu da Premier League, né? Na época não era Premier League o nome, acredito eu. Barclays, alguma coisa. Mas enfim. Seguimos. Precisamos mudar muito no time ainda. Essa é a verdade. E o Diogo Costa já entra. Ó, a gente precisa de dois meio-campos. Um direito, um esquerdo e um atacante. O outro meio-campo central, 86, dá pra levar, tá ligado? Não é o dos melhores, não. Mas dá pra levar. Uh, rapaz do céu. Que isso, Donnie? Que que é isso, Donnie? Eu fico sem gravar um draft um tempinho e Donnie faz assim comigo na zaga? Cara, quem é que vai perder a vaga aqui? Mano, confesso pra vocês que eu acho que vou tirar o Nesta. Sem zoeira, manos. Sem zoeira. Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu, quem você tiraria? Porque o Russo é apelão, porque eu tô ligado. Ou eu tiro o Van Dijk. Rapaz do céu. Olha, complicadíssimo. Se eu querer o máximo possível de classificação na zaga, é isso aqui. Ó, 95, 92, 94. Vamos deixar assim por enquanto, depois eu vejo o que eu faço. Agora eu tenho que me preocupar com os meus meio-campo ali, né, cara? O esquerdo e o direito. Ali tá tenso. E o atacante também. Oxi, Donnie tá escutando. O Donnie tá, mano, ela tava com saudade de eu gravar, né? Ela tava com saudade. Eu sei que vocês devem estar pensando, alguns de vocês. Não, peraí, tá tendo draft todo dia no canal. Mas como eu falei, esses drafts que vocês estão vendo ali, 6 horas da tarde, eu já gravei há um tempinho atrás, tá? Eu adiantei bastante vídeo pra minha viagem. Então, esse que vocês estão vendo agora, eu gravei ontem. Então, tá super fresquinho. E eu tava sem gravar draft mesmo há um tempinho. Então, o Donnie tá cooperando. Ó, preciso de um meio-campo direito melhor também. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se uma... Ahn. Eu ia falar da mané, né? Sané faz da direita e não faz. Mas o Belarabe faz. E eu vou tirar o Geronzinho, então. Ainda é precisar de um cara melhor ali, né? E um atacante. Nossa Senhora. Rapaz do céu. Mais um. Daqueles. O Berkan. Berkan, Titan. Eu não lembro se eu tinha tirado ele. Eu acho que já. Posso estar errado, mas acho que já. É que a fotinho sempre é muito bonita ali. E eu fico com os olhinhos brilhando. O Marshall vai pegar aquele famoso banco, mas depois. Ah, temos ainda aqui o Raspadori, que sempre aparece, né? Se ele fizesse o meio-campo direito, ia ser lindo. Mas numa dessa, eu até boto no lugar do Belarabe. Aí, se tá vendo. Uh... Donovan. Donovan, Donovan. Já testei também, tá? Já testei e ele joga pela direita. Rapaz do céu. Muito, muito bem-vindo, Donovan. E aí, eu vou tirar o nosso amigo aqui, Belarabe. Perdi um de trozamento? Perdi. Mas tá bonito com o Donovan também. Essa é a mais pura verdade. Rapaz do... Eu tenho que ir rir, que Dona Iei tá demais, pô. Ah, Dona Iei tá demais. Benzema é o famoso brocador. Rapaz do céu, gente. Será que eu vou bater mais de 92 de classificação? Acho que não, né? Acho que não. Mas olha que isso. Tô pegando os melhores agora. Só pra pegar mesmo. Foi uma... Beleza esse draft. Nossa! Ainda bem que eu tô gravando esse draft. Espero que não dê problema no arquivo, na câmera aqui, que é um setup improvisado. Mas, mano, que coisa linda, hein? Que draft maravilhoso. Olha o que eu vou fazer aqui. Pai do céu, vai ficar sem entrosamento. Olha, faltou um meio campo central pra gente ali de presença. Se o Lúcio fizesse meio campo central, o que ele, né? Já quer botar o Lúcio no meio campo central. Mas uma dessa, né, mano? O Maldini faz lateral esquerdo. É esse cara que ninguém vai fazer. Faltou um meio campo central ali de presença. Mas eu posso meter o louco pra fazer isso. Mas o time ficou pancada, na moral mesmo. Olha, quase que a gente consegue em 93, tá? Quase que a gente consegue em 93, velho. Ficou 92 ali, mas eu acho que foi pro pouco. Ficou um negócio muito forte. 92. Ficou lindo isso aqui. Ficou lindo. Vou fazer o seguinte agora. Vou tirar o Van Dijk. Vou botar esse Lúcio aqui, ó. Lúciozinho vai ser nosso titular. Tá? E vamos pegar o treinador. Que isso, hein? Titan. Icon Tote. Nossa, Benzema. Messi. Um show de jogador bom, cara. É aquilo que eu falo pra vocês. E aí, ficou maluca. Ah, mandou todo mundo. Olha o resumão aí. Messi, Vieira, Maldini. Temos um Titan novo, que eu não tinha tirado ainda. E agora é hora de testar, né? E aí, é aquela coisa pra vocês, né? Tô sem jogar um tempo. Tô jogando aqui no notebook. No Wi-Fi. Então, talvez tenha delay. Talvez tenha lagzinho. Vamos ver como é que vai ser. E novamente, um tempinho sem jogar. Então, eu tô em ferrojadaço. Não querendo arranjar, desculpa, mas já arranjando. É, começou, rapaziada. Eu sou o Gustavo Villani. Tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários. Por enquanto, tá indo bonitinho. Comentarista Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje... Eu não vi o time do cara. Oxe! Esquece. O passo foi esse. Boa! Vamos ver o que que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Ai, não. O controle tá errado. Eu tenho que mudar o controle. Pera, eu tenho que mudar o controle. Tava no clássico. Jogo no alternativo, mano. Quase que deu ruim. Boa jogada. Aí. Quem vai? Ó o Berg. Ah, Berg. Podia ter feito, né? O Gulletão e o nosso amigo Maldinho. Boa, Maldinho. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Boa. Eusébio. Ai, 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 mano. Correu ali no meio dos dois. A bola ficou com ele. Tô faciando. Nossa, pedi pra tomar. 1 a 0, velho. 1 a 0. Nossa, tô muito enfeujado, gente. Ó, vim errar. Vou jogar do bolo, mano. Ó o Messi. Ai, 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 mano. Quase que o Messinho faz. Boa. Vai, 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 Vini. Vai, Vini. Vai aqui. Ai, driblei errado. Não era esse drible. O Gulletão é brabo, hein. Tem que cuidar. Nossa, quase. Ó o Vinicius Júnior. Prende, espera a brecha. Ó o Vinicius Júnior tentando passar. Ai, toca aqui, toca aqui. Ó o Messi tentou, né? O Messi vim tá tentando. Boa jogada. Vai, Martinelli. Tá se convertendo em chances de gol. Tá faltando ousadia. Agora, Benzema. Uh, sempre brocando. Impressionante. Benzema sempre brocando. Ó. Ficou jogada. Vai, Vini. Toque pro Vinicius Júnior. Ó o Benzema de novo. Ai, pegou. Que defesa, velho. Escanteio. Vai, Benzema. Tenta. Quase de novo. A bola acabou passando do Vinicius Júnior. Benzema. Brincou com Benzema. Benzema. Guarda. Dois a um. Consegui uma virada. Ah, não. Mano, o cara não tava jogando mal. Por que que ele desistiu? Por que que ele desistiu? Tinha conseguido a viradinha, mano. Viradinha, velho. Tava lindo. Tava maravilhoso. Nosso amigo desiste. Bom, pelo menos a vitória veio pra mim, tá? E olha só, rapaziada. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque pra achar um aniversário foi mó demorado aqui. Como eu falei pra vocês, eu não estou nas condições normais que eu gravo vídeo, né? Eu tô no Wi-Fi, no notebook, longe aqui do Modem. Foi difícil até achar um jogador, não sei por que, né? Talvez problema, sei lá. Enfim. Mas foi difícil achar o jogador aqui. Então vamos terminar por aqui, tá? Mas agora vou voltar a gravar uns drafts aí mais recentes. Vamos ver se a gente consegue mais cartinhas da hora. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.